Olá pessoal, eu aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo aqui no canal, galera, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, pessoal, uma estátua de Aparecida aqui no alto de um morro que promete desbancar o Cristo Redentor, galera. Então, fique comigo até o final do vídeo que vocês vão adorar esse vídeo de hoje, eu tenho certeza. Começando aqui, pessoal, por essa pedreira aqui em Aparecida, vou chegar mais perto aqui, ó, Pedreira de Aparecida o nome desse local. E aqui, galera, o que me chamou a curiosidade aqui foi o tamanho desse lugar. Olha só, vou chegar aqui mais próximo pra vocês verem com detalhes aqui, ó. Olha só que bacana, você viu aqui, ó, geralmente é onde eles trituram as pedras, né, tá vendo? Uma esteira, tem duas esteiras ali, ó, mais outra ali, meu, o que mais tem aqui é a esteira. Olha aqui, ó, olha aqui embaixo, meu, vários lugares legais. E ali, ó, tá vendo? Ali é a Dutra, a rodovia Dutra. Então, é essa pedreira aqui bem próxima aqui da Dutra, né, próximo aqui do centro de Aparecida, né, uns 3 quilômetros mais ou menos de Aparecida do centro da cidade. Vou chegar mais pra cá. Só pra vocês terem ideia do tamanho desses paredões, quer ver, eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Olha aqui, ó, na minha esquerda aqui, ó, tá vendo? Olha o tamanho do trator aqui embaixo, ó, tá vendo? Olha só a diferença do trator pra esses paredões. Meu, é gigantesco o lugar, realmente muito grande, né, muito legal. Vamos olhar aqui, ó, passar pra cá, ó, lá embaixo, do outro lado ali, ó, é a cidade de Aparecida. E aqui, ó, a ideia é fazer um FPV antes de chegar na estátua que eu prometi pra vocês, galera. Eu vou fazer aquele FPV, mostrar aqui o caminho, os lugares aqui, antes de chegar lá. Então, fique comigo até o final, que vocês vão adorar esse vídeo, galera. Começando aqui, aí vamos continuar. Vamos embora, parece que eu tô vendo um caminho aqui, ó. Bom, pessoal, antes, né, de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos os meus inscritos aí, que sempre me acompanham, sempre aí, está junto aí comigo, sempre assistindo meus vídeos, dando um like, né. Muito obrigado a todos vocês, né. Vocês aí que gostarem dos vídeos, compartilhe o vídeo, que isso também é muito importante compartilhar. Compartilhar com os amigos, né, com a família. Se vocês realmente gostarem do vídeo, compartilhem. Isso ajuda muito a gente. E quem ainda não é inscrito, né, e quer receber um videozinho, assim, bacana, de FPV, a cada 15 dias eu trago aqui no meu canal, galera. Se inscreva aí, né. Aperte o sininho, que é mais importante ainda do que se inscrever, galera. Se você não apertar o sininho, nem adianta, você se inscreve e o YouTube não traz para vocês os vídeos. Então é muito importante isso. Vamos continuar aqui, ó. Passar bem pertinho aqui dessa estrada. Tá vendo? Passar caminhão aqui, ó. Dá para ver a marca dos pneus aqui, ó. Olha só que interessante. Faz manobra aqui, ó. Meio de César em manobra no abismo, você viu? Vamos passar aqui pertinho. Muito legal. Olha que imagem, galera. Olha só isso. Meu Deus! Meu, do que foi isso? Caramba! Cara, eu bati num fio. Não vi o fio. Vocês viram? Cara, eu não acredito. Eu estou voando ainda aqui, ó. Ainda estou vendo tudo. Olha lá os fios. Tá vendo os fios lá? Eu não vi aquele fio. Ele surgiu do nada. Volta em um vídeo aí. Dê uma olhadinha. Eu não vi esses fios, cara. Olha, eu estou tremendo aqui. Realmente foi um livramento agora que eu recebi. Eu estou aqui na cidade de Aparecida, né? Acredito que isso aqui foi um livramento aqui de Aparecida. Realmente um milagre mesmo. Meu drone continuar voando depois de uma batida dessa no fio. Caramba! Caramba! Olha, vou falar para vocês. Vamos continuar. Vamos continuar o voo aqui, né? Tomar mais cuidado com os fios, né? Para não ter problema. Porque você viu o perigo que é isso aqui? Rapaz! Ele apareceu do nada. Na hora que eu vi, já estava em cima. Parece que passou um fio, né? No segundo fio, ele bateu. Meu, que loucura! Vamos continuar. Vamos embora. Vamos lá. Que o objetivo aqui é mostrar para vocês a estátua de Aparecida. Então, fique comigo aí que eu quero mostrar para vocês. Beleza? Vamos fazer a voltinha aqui. Opa, opa! Perdi um pouquinho o sinal. Vou subir um pouquinho. Aí. Passar por aqui. Olha só que embaixo tem as árvores secas aqui do meu lado. Tomar cuidado. A gente não vê elas, né? Porque não tem folha. Na hora que você vai ver, você já pegou no galho. Passar aqui. Descer um pouquinho mais. Cara, tem um boizinho ali. Outro boizinho ali. Tem vários boizinhos, cara. Essa casa aqui é abandonada, mas tem uns boi ali. Será que tem gente tomando conta? Vamos descer aqui. Vamos ver aqui, ó. Tem aquele telhado aqui. Está com cara que é abandonado isso aqui, né? Olha lá. A Dutra lá do outro lado. Tem mais um boizinho aqui, ó. Outra casa ali. Cara, mas essas casas aqui... Não parece que mora gente aqui. Tem uma bagunça aqui. Uma sujeira, né? Olha só os matos tudo grande. Não é possível que mora gente nesse local. Vamos passar por aqui, ó. Vamos ver mais próximo aqui. Para ver se tem alguém aqui. Olhar para cá. Olha só. Que legal, galera. Realmente não tem nada aqui, ó. Nada, não tem ninguém. Não é possível que mora gente aqui. E como que eles estão cuidando dessas vaquinhas aí? Esses boizinhos, né? Quem será que está cuidando? Largaram aí? O pessoal larga aí para elas pastarem no mato? Deve ser isso, né? Porque realmente aqui não tem condições de alguém viver aqui dentro, não. Só se de repente vai saber, né? Algum mendigo, alguém que vive na rua, né? Vamos continuar. Vamos embora. Vamos embora que tem muitas coisas para mostrar para vocês ainda, galera. Você viu que esse voo está com muitas emoções, hein? Já começou com emoção. E vou falar. Vai ter emoção até o final do voo. Fica aí comigo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos continuar aqui. Para cá. Bom, pessoal. Quem não viu o meu vídeo, o vídeo que eu fiz aqui de Aparecida, né? Eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que eu fiz aqui em Aparecida. Eu mostro a Basílica. Eu mostro todos os pontos turísticos aqui de Aparecida. O vídeo ficou espetacular. Vocês não podem perder. Quem não assistiu, tem um cardzinho aqui em cima. Dá uma olhadinha. Realmente é top. O vídeo realmente ficou show. Depois vocês comentam lá no vídeo se ficou bom ou não ficou. Beleza? Aqui é uma estrutura. Olha só o que tem em uma estrutura aqui, cara. O que eles pensavam em fazer aqui, ó. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Agora, olha. Outra construção ali. Redonda, estranho. E essa aqui? O que é isso aqui? Cara, que loucura. Olha só. Isso aqui parece uma fonte, né? Um chafariz. Tem uns porquinhos aqui embaixo. Olha só. Tomando água. Tá vendo? Tô falando isso aqui. Aqui deve ter gente. Não é possível. Rapaz, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só. Quero mostrar isso aqui, galera. Aqui, ó. Olha ali. Tá vendo? Ali é a gruta Nossa Senhora de Lourdes. Olha só que bacana. É uma gruta, pessoal. Tem até umas estalactites ali naquela gruta. Não mostrei. Não deu pra mostrar pra vocês, tá? Porque o que eu não vi é essa gruta quando eu estava fazendo o voo. Eu só fui ver ela depois. Se não, eu tinha ido lá pertinho pra poder mostrar lá pra vocês, galera. Vou passar aqui, ó. Nosso posto limitada. Mas aqui não é posto. Isso aqui parece ser. Não parece ser um posto de gasolina isso aqui? Isso aqui tá com cara de ser um, sei lá, um hotelzinho. Mas é um hotelzinho redondo, né? Ó, tem uma casinha ali, ó. Ali deve morar, gente. Tá vendo? Bonitinha a casinha lá atrás. Mas aqui, ó. Nosso posto. O que será isso aqui, ó? Tudo pichado. Tudo quebrado. Janela quebrada. Meu, que loucura. Olha só. Fazer o torninho aqui. Passando ali, ó. Pessoal, ciclistas passando ali na Dutra. Tá vendo? Eles estão indo tudo lá pra Aparecida. Já tá chegando. Imagina o caminho que eles fizeram, né? Já deve estar... Já tá quase chegando. Falta uns três quilômetros só pra chegar lá. Vamos continuar aqui? Como eu tava dizendo pra vocês, pessoal. O pessoal sempre me pergunta, né? Muita gente nos comentários me pergunta que equipamento que eu uso pra poder fazer o FPV, né? E eu digo, né? Eu aproveito aqui o vídeo pra poder falar pra vocês que eu utilizo o Phantom 4. O drone Phantom 4, né? O aplicativo que eu uso pra poder dividir a tela e dar realmente a sensação de estar dentro do drone. É o aplicativo LIT. Mas não tem só o LIT, viu, galera? Tem outro aplicativo, o Drone VR. Tem alguns aplicativos muito bons também. Só que eu me adaptei melhor ao aplicativo LIT, né? E o óculos que eu utilizo é um VR, né? Chamado Fantasia Omni. Então, se você quiser um óculos aí, eu recomendo esse óculos porque eu uso ele desde quando eu comecei a voar, né? A fazer o FPV, realmente. Então, vamos continuar aqui. Olha só que legal, galera. Isso aqui, ó. Eu não sei se é um hotel, um hotel. O que que é? Aqui na beira da estrada, ele é muito grande, cara. E olha só, abandonado. Todo abandonado. Você vê aqui os muros aqui, ó. Ali não tem nem porta mais, ó. Não tem porta. Você vê que a vegetação tomou conta, realmente, do local aqui. Tomou conta, ó. Tá vendo? A árvore aqui do lado. Tem que tomar cuidado pra passar aqui. Mas aqui você vê que eram umas garagens, né? Então, parece ser quartos. Não sei se aqui era um motel, né? Eu procurei saber, mas ninguém soube me informar. Ou se era um hotel. Porque aqui, em Aparecida, tem muitos hotéis, né? Agora, realmente, esse aqui fechou, faliu, né? Olha só, tá vendo? Tem aqui, seria uma garagem aqui, ó. Você vê que as construções, você vê que as portas, ela é feita em arco, né? Olha que bacana. Realmente, era bem bonito aqui, né? E aqui parece ser um estacionamento grande. Não tinha piscina, né? Então, é estranho o hotel. Geralmente tem piscina, né? Esse aqui não tem. Pode ser realmente um motel. Olha só. Olha os detalhes, tá vendo? Parece um castelinho. Quem olha do outro lado, parece que você tá entrando num castelinho, ó. Você vê toda aquela parede, né? Olha só que bacana passando aqui, ó. Tá vendo? É realmente estranho. Isso aqui, eu acho que já era um motel, viu? Mas, quem souber o que era aqui, quem conhecesse alguém da cidade de Aparecida ver esse vídeo, põe aqui embaixo. O que era isso aqui? O que era que hoje tá aqui, ó? A mata realmente encobriu tudo aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? Do outro lado, ó, tem o frango assado. O posto frango assado. Do outro lado da rodovia. Passar por aqui. Vamos atravessar aqui, ó. Ah, tem mais uma casa aqui. Uma casinha, sei lá o que era. Mas você vê, todas essas casas que você vê abandonada, o pessoal aproveita e arranca o telhado, né? Todas as casas que eu filmei até hoje, tudo sem telhado. Nenhuma com telhado. Realmente, o pessoal aproveita. Acho que o telhado dá pra aproveitar bastante coisa. As telhas, né? Dá pra utilizar muito. Passar por aqui. Muito bacana, galera. E aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, vou fazer o seguinte. Eu vou subir agora. Eu quero mostrar pra vocês onde eu estou, né? A parte que eu estou aqui, ó. Você vê aqui que tem uma torre de transmissão. Tomar cuidado aqui. Tomar cuidado com os fios, né? Então, eu vou subir bastante aqui. E vou fazer uma volta. Vou dando uma voltinha. Tem umas casas ali, ó. Parece que eu tô vendo ali. Tem uma gruta ali, ó. Parece que é uma gruta ali, tá vendo? Não, ali é uma... Ah, tá. É uma igrejinha. Olha só que bacana. Olha que imagem bonita. Lá do outro lado, ó. Lá do outro lado é a Cidade Aparecida. Olha lá. Lá é a Cidade Aparecida. Nós estamos aí mais ou menos uns 3 quilômetros do centro da cidade. E eu vou agora, pessoal, mostrar outra parte pra vocês. Ali, ó. Eu tô vendo alguma coisa escrita. Tá vendo ali, ó. Tem alguma coisa escrita ali no morro. Quero chegar mais perto pra ver. Deve ser alguma propaganda, né? Pra você tomar cuidado, ó. Tem os fios aqui embaixo, ó. Você viu? Passei ali as torres, né? E aqui, ó. Tô passando bem por cima de outros aqui. Olha como engana, tá vendo? Olha o perigo que é isso aqui, ó. Olha o perigo que é fio. Pra quem tá fazendo voo em FPV, tem que tomar muito cuidado. Eu tomo muito cuidado. E hoje você viu que aconteceu quase, quase realmente eu perco meu drone. Foi realmente um milagre hoje. Um milagre aconteceu aqui. Meu. Só, só realmente, ó. Aparecida mesmo pra me livrar disso. Vamos descer um pouco mais aqui, ó. Olha só. Pousada Jovimar. Tem uma seta. Deve ser pra lá, né? Pra esquerda, né? Mas o que... Eu quero ver como eles escreveram isso aqui. Ah, cara. Fizeram com pedras, ó. Olha só. Tá vendo? Entulharam umas pedrinhas aqui, umas pedrinhas brancas. Você vê que dá pra ver de longe, né? Dá pra ver de longe isso daí. Se você olhar no Google Maps, né? Você consegue ler o que tá escrito aí. Olha que interessante. Muito legal passar por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui parece que é outra pedreira. Sei lá. Eles estão cortando a montanha, né? Olha só o trabalho que eles têm aqui. Eles estão arrancando terra. Olha lá. Tem um caminhão lá arrancando terra. E tem um trator aqui, ó. Pessoal trabalhando aí, ó. Trabalhando. Final de semana. Arrancando terra ainda. Olha só o que já fizeram aqui. Cortaram bastante aqui, hein, meu? Vamos subir, galera. Vamos subir. Que é agora. É agora que eu quero mostrar pra vocês o que eu estou anunciando desde o começo. Pessoal. Vamos subir aqui, tá? É aqui no alto desse morro. Vamos chegar mais perto aqui que vocês vão ver. Olha só que bacana, galera. Uma estátua gigante de Nossa Senhora de Aparecida vai ser instalada nesse local. No alto desse morro. O monumento, quando pronto, terá 50 metros de altura. Vai compor um parque temático dedicado à padroeira. E será maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, galera. Olha a promessa que eles fazem. Esta foi a promessa da prefeitura aqui de Aparecida. Mas já faz dois anos desde que o escultor Gilmar Pina doou essa escultura. Olha só como vai ser, tá vendo? Eles vão colocar o mapa do Brasil em volta da Aparecida. Olha aqui. E esse é do jeito que está hoje, ó. Tá vendo? Tá toda desmontada. Era pra ter sido entregue em 2017, dia 12 de outubro de 2017. A ideia era entregar, né? O que aconteceu? Depois de montada, segundo o artista, ela terá 50 metros de altura e ficará em volta pelo contorno do mapa do Brasil, que também terá 50 metros. Eu vou mostrar pra vocês o rosto. Olha, tá vendo o rosto dela? Pra vocês terem ideia do tamanho dela. Olha só o tamanho que ela é. Eu vou mostrar umas fotos pra você ver. Olha só o tamanho do rosto de Aparecida. É duas pessoas, ou mais, né? Olha eles carregando. Olha só o peso disso daí. Ela é feita em aço e inox. Olha quantas pessoas precisa. Pra você ter uma ideia do tamanho, né? E aqui é ela já ali, né? No terreno. E aqui, ó. Ela no terreno e tal. Ainda precisa montar, ainda precisa colocar a estrutura uma em cima da outra. Então, ela vai ser muito grande. E já está muito atrasada. Ela era pra ter sido inaugurada em 2017. A prefeitura ainda não conseguiu inaugurar ela por alguns motivos, alguns problemas lá que eles tiveram, né? Eu quero mostrar aqui pra vocês. Aqui é a base, ó. Eles vão fazer... Ela vai ficar nessa posição aqui, ó. Pode ver aqui a base. Eles começaram a construir e pararam. A prefeitura parou, ó. E a ideia é a rodovia... A presidente Dutra... Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Vê de longe. Então, quem vem lá de São Paulo pra cá, vai poder ver esse monumento. Essa coisa linda, pessoal. Olha só. Até emociona. E aqui, ó. Pode ver. Você vê as mãos em oração. Tá vendo? Vai ser as mãos dela em oração. E eu vou chegar aqui, ó. Toda feita em aço inox. Eu vou ver se eu passo aqui pra ver se ela abençoa meu drone. Vamos lá. Vamos escolher tudo pra passar. Opa! Passei. Já fui abençoado. Passei pelo corpo da santa. Mais uma coisa que eu queria falar, pessoal. Essa santa, ela foi o pagamento de uma promessa do escultor. Ele recebeu uma bênção e... E ele pagou promessa fazendo essa santa aqui para a cidade de Aparecida. É muito bonita essa história, né, galera? Eu quero agora mostrar pra vocês. Vocês devem estar se perguntando. Cadê o Marcel? Cadê você, Marcel? Olha onde eu estou aqui. O tempo todo eu estava voando daqui de dentro, galera. Olha só. Aí. Olha eu lá. Tá vendo? Eu aqui atrás do carro. E o Cristi ali na frente, na direção. Muito bacana, galera. Todo momento que eu estava voando, eu estava daqui de dentro, galera. Vamos fazer a voltinha aqui pra vocês verem. Eu quero agradecer a todos por assistir o vídeo até agora. Muito obrigado. Até o próximo voo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.